Pintando chaveiros especiais. Olha isso, eu vou transformar esse pedacinho de madeira em um super chaveiro estiloso e artístico. Hoje, na loja tipo dela, todas as compras acima de 100 reais ganham essa customização feita na hora por mim. E eu tô colocando aqui o nome dos clientes. Eu começo preparando o fundo com tinta nas cores que o cliente quer, depois eu ponho esse efeito luminoso da caneta metalizada, coloca o suportezinho do chaveiro aqui e chega a melhor hora que é da customização dos nomes. Esse chaveiro em especial eu fiz pra Lorena, coloquei o nome dela com letra cursiva e decorei com estrelinhas e pontos de luz com a caneta branca. Agora deixa o like, compartilha o vídeo, salva e deixa nos comentários o seu nome e uma cor.